A gente vê que o raio usa com o menino, ele fala, não, você vem, você lida, você dá uma acelerada para fazer o motor funcionar, né? E aí você pode até dar uma volta, o cara fala, não posso dar uma volta, não é? Quantas voltas? Ah, cara! Ah, cara!